Se você quer vender seus produtos físicos todos os dias pela internet, você precisa ter pessoas interessadas no seu produto. Você precisa ter pessoas que amam ou estão interessadas na sua marca ou que estão conhecendo a sua marca. E pra isso, você precisa ter público. Público! Seja ele pra conhecer o seu produto, seja ele que já conhece a sua marca, seja ele que decidiu comprar o seu produto. E esse é um dos maiores desafios pra quem tem um e-commerce e pra quem vende produtos físicos na internet. É como gerar audiência, como fazer com que a sua marca seja mais vista. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre tráfego. Sobre tráfego pago, tráfego orgânico, sobre canais que podem trazer pessoas, potenciais clientes ou clientes para o seu negócio. Eu sou Sabrina Nunes, que é a Francisca Joias, que é o maior e-commerce de joias contemporâneos do Brasil. Nós investimos bastante em tráfego pago e tráfego orgânico. Eu estou aqui pra compartilhar com você o que eu faço e que está validado na minha empresa pra encurtar o seu caminho pro seu sucesso. Vamos imaginar o seguinte, você decidiu montar uma loja física. E essa loja pode ser na rua, pode ser num shopping, pode ser numa rua mais movimentada ou menos movimentada. Normalmente, as pessoas que você recebe, que entram na sua loja, que são impactadas pela sua loja, elas estão passando ou elas souberam da sua loja por alguém ou você fez alguma campanha pra se divulgar. Não é assim que funciona? Então você tem muito público, além de tudo, passante. Público que está vendo a sua vitrine e que naquele momento pode despertar o interesse pra comprar o seu produto. Agora, quando você monta uma loja na internet, se você vai lá, tem todo o trabalho, escolhe a melhor plataforma, cadastra os produtos, monta a sua loja linda e maravilhosa dos seus sonhos na internet e não cria estratégias pra trazer tráfego, pra trazer pessoas pra sua loja, ela vai ficar num cantinho, jogada. Cri, 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 cri. Ela vai ficar ali, num canto. Por quê? Porque não tem clientes nem potenciais clientes. Quando você tem uma loja física, as pessoas vêm até você. Quando você tem uma loja online pra vender produtos físicos, você, a sua loja, os seus produtos vão até as pessoas. E pra que você tenha oportunidade de ir até as pessoas, você precisa de tráfego. Seja ele orgânico ou tráfego prático. O que é tráfego orgânico? São todos os canais que trazem pessoas para o seu e-commerce, para o seu site e que, de alguma maneira, não houve investimento direto naquilo. Então, quando você faz um trabalho de SEO, né? Que é aquele trabalho pra melhorar o seu posicionamento orgânico no Google. Afinal, a gente só busca no Google na primeira página, né? E ali na primeira página vão ter os anúncios, que são esses em azulzinho, as imagens, que também podem ser do Google Shopping, e embaixo vai ter o melhor posicionamento orgânico. Normalmente, ou você clica aqui em cima, onde as pessoas pagaram pra aparecer, tráfego pago, ou você clica aqui embaixo, onde alguém está aparecendo e não tá pagando pra aparecer ali. Por mais que pareça que tráfego orgânico é gratuito, não tem custo, isso não é uma verdade. Porque pra você ter um bom posicionamento orgânico, você precisa investir em SEO, investir tempo, investir dinheiro, porque você precisa criar estratégias pra isso, você precisa criar conteúdos relevantes, você precisa entender a semântica do Google, você precisa entender como o Google ranqueia as marcas, ranqueia os e-commerce, ranqueia as palavras-chave. E nem sempre, se você estiver num bom posicionamento, por exemplo, pra mim que vende acessórios pra brinco, significa que você vai ter um bom posicionamento pra pulseiras ou pra colar. Então, um trabalho contínuo, até porque as regras do Google, a gente não tem acesso. Ninguém sabe exatamente o que o Google considera pra que seu produto fique na primeira página, ou pra que ele fique na segunda, ou na décima, ou na milésima. Nós sabemos alguns caminhos, algumas coisas que ele libera, que eles falam, que eles divulgam, que se a gente fizer, se nós marcas fizermos, vamos ter os nossos produtos melhor ranqueados. Hoje, na Francisca Joias, nós vendemos em torno de 100 mil reais por mês, só através de tráfego orgânico. E isso se dá a um trabalho de longo tempo que foi feito, com blog, com geração de conteúdo, com conquistas de backlinks, e que tudo isso é importante pro Google. Outras fontes de tráfego orgânico que nós temos na Francisca Joias é Facebook, Instagram, WhatsApp, blog. Todos esses são canais que a gente vai gerando conteúdo, vai gerando interação, e que ele funciona de maneira paga e orgânica. Como que um blog funciona de maneira paga e orgânica? Ele funciona de maneira orgânica, quando você cria um artigo e ele ranqueia bem, ele posiciona bem. A pessoa entra naquele artigo e vai pro seu site, e ele funciona de maneira paga, quando você pega esse mesmo artigo, e divulga ele no Facebook. E aí você vai trazer mais pessoas pro seu blog, mas através de um anúncio. Então assim que funciona, tá? Outras fontes de tráfego orgânico que a gente tem é quando a gente faz stories e coloca diretamente o link do nosso site. Quando você faz um post no Facebook, coloca o link. Esse tipo de mídia é orgânica. Mas quando você faz um stories e patrocina esse stories, ele vira uma mídia paga. Então ele entra já na parte de tráfego pago. Quando você faz um vídeo, coloca no YouTube, ele entra como mídia orgânica. Se você chama uma influenciadora digital pra fazer um vídeo falando de você, ele entra como mídia paga. Como tráfego pago. Então você precisa entender o que é tráfego pago e o que é tráfego orgânico. Quais estratégias você vai criar no seu negócio de tráfego pago e de tráfego orgânico. Sobre tráfego pago, existe a compra de palavras-chave do Google. Quando você digita camisa branca, essas que aparecem aqui de azulzinho, são as palavras-chave que foram pagas. Por quê? Do ladinho está escrito anúncio. Outra maneira que as marcas, os e-commerces utilizam pra trazer audiência, pra trazer público pro seu site, é com remarketing. E remarketing o que é? Primeiro você traz o cliente, ele visita e ele não comprou nada. Então o que você faz? Você cria uma estratégia pra impactar essa pessoa que veio até o seu site e não comprou nada através de remarketing. Você começa a seguir ele. Na internet, existem vários espaços que eles estão vagos. E nesses espaços, a empresa que você contratou pra fazer o remarketing, que pode ser a Critell, por exemplo, ou o próprio Facebook numa campanha de remarketing, ou o próprio Google em uma campanha de remarketing, você cria os seus banners e direciona ele pra esses espaços vagos. Quer fazer um teste? Entra agora no site da Francisca Joias, depois sai e começa a navegar pela internet. Você vai ver Francisca Joias em vários lugares. Significa que esses banners estão lá todos os dias? Não. Significa que esses banners estão aparecendo somente pra você. Se você pegar uma outra pessoa que tem um outro comportamento na internet, que nunca foi no site da Francisca, mas foi no site da Amaro, por exemplo, essa pessoa vai ver lá as propagandas da Amaro caso a Amaro esteja fazendo remarketing. Então o remarketing também é uma estratégia de tráfego pago. Vamos lá. Você já entendeu o que é tráfego pago, o que é tráfego orgânico, as estratégias de tráfego pago, as estratégias de tráfego orgânico. Agora você precisa pensar em entender como aplicar isso no seu negócio. Eu posso te ajudar e eu vou te dar um caminho pra isso. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu estou aqui pra te ajudar, mas tudo é uma troca, né? Não tem almoço grátis. Então deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque eu vou agora te dar a estratégia pra você definir e criar um caminho pra trabalhar essas duas maneiras de tráfego na sua empresa. Nesse momento eu estou esperando você deixar o like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo hashtag inteligência do YouTube se você fez isso. Você que é um pequeno empreendedor não sabe por onde começar. Existe um link chamado Blueprint, que é do Facebook, que é o melhor curso de Facebook gratuito que eu conheço no mundo. Então você vai lá, senta a bunda na cadeira, estuda. Estuda sobre remarketing, estuda sobre campanhas pra que você possa criar suas campanhas no Facebook. E ele também oferece certificados, isso é muito legal. Então vai lá no Facebook, prepara, estuda, pratica. Comece investindo R$200, R$300, R$500, quanto você quiser, quanto você puder. Só que você só vai aprender a trabalhar com tráfego pago se você estiver fazendo investimento, né? Não tem como você aprender a gerenciar tráfego se você não tem nenhum real pra ser gerenciado. Qual o valor você deve começar pra fazer tráfego pago? Você pode começar com R$100 por mês. E no mês seguinte, você vê quanto aqueles R$100 trouxe. Vamos supor que ele trouxe R$200. O que você faz? Investe R$100 de novo? Não, cara. Tu investe R$200. Porque ele trouxe R$200 de uma venda que você não teria. É uma venda que não estava no seu radar. Então você reinveste aquele valor integral até chegar num percentual que vai fazer sentido pra sua empresa. Que vai fazer sentido pro seu negócio. Vamos imaginar que você hoje fatura R$50 mil por mês. Investir 10% em tráfego pago pode agregar uma receita muito maior pra você. Então tira, experimenta. Só que começa com verbas pequenas. Comece pequeno e vá crescendo. Vai entendendo como a sua audiência funciona. Mas de nada resolve. você pensar em fazer estratégias de tráfego pago. Você trabalhar pra fazer estratégias de tráfego pago se você não gera conteúdo. Conteúdo pra ser entregue orgânico. Porque o tráfego pago ele vai precisar de público. E pra gerar público simplesmente você pega um conteúdo que você já fez divulga esse conteúdo potencializa a entrega desse conteúdo a distribuição desse conteúdo pra mais pessoas e automaticamente você vai gerando os públicos. Os públicos que visitou o seu site e não comprou os públicos que visitou as suas redes sociais e não comprou os públicos que não compra há mais de 90 dias pessoas que não compram há mais de 100 dias pessoas que não compram há mais de 30 dias e tudo isso é insumo pra você gerar mais conteúdo pra você fazer mais tráfego pago pra você trazer mais pessoas pra sua loja pra vender os seus produtos físicos. E se você tem uma loja física não tem problema. Tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo aplica pro seu negócio também. Você pode inclusive fazer mídia no Google no Facebook pra levar as pessoas pro seu negócio físico lá no Blueprint também você vai estudar e vai aprender muito sobre isso. Eu sei que às vezes dá medo muitas vezes a gente fica num cagaço de investir em tráfego pago e se não voltar se eu perder meu dinheiro então vai com cautela vai devagarzinho vai um passo depois do outro vai com uma certeza que você está investindo você está aprendendo e você está evoluindo. Eu acredito muito no seu sucesso e negócios digitais e e-commerce eles potencializam eles crescem eles aumentam muito mais quando você investe em tráfego porque você acelera o seu crescimento você acelera os seus resultados. E aí preparado pra acelerar? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo deixa aqui embaixo a sua dúvida eu e meu tio estamos aqui pra poder ajudar você a vender mais seus produtos físicos usando a internet. Um beijo grande Ah, me segue lá no Instagram me segue no Facebook essas coisas chatas de falar e de ficar pedindo mas é importante tá bom? Beijão tchau, tchau Só mais um recado aqui embaixo tem o link do Telegram esse é segredo, tá? Não sai espalhando por aí não é onde eu distribuo conteúdo gratuito todos os dias clica aqui e vem tchau, tchau Tchau Tchau